Pois é galera, é fim do ar, estamos chegando aqui em Natal né, Natal, Rio Grande do Norte Tudo em obra viu rapaz, nossa aqui tá ficando bonito, tudo em obra Já comi carneira ali com cuscuz lá na queijaria Caicó antes de chegar aqui em Natal, 20km de Porto pra trás aí Velocidade moderada, 100km, não adianta pressa né, na hora que chegar, chegou O limite de velocidade é de 40km por hora Entre na rotatória, à direita, daqui a 300 metros, e tome a primeira saída, para a BR-304 Você já pode aumentar a velocidade considerando Entre na rotatória, à direita, e pegue a primeira saída Continue em frente por 2,9km Aí galera, vamos passar em Parnamirim e vamos embora, valeu O limite de velocidade é de 60km por hora